Inclusive, você entrou numa árvore na moralógica de um cara que você citou lá atrás e você acha que eu vou sair daqui. Artur Aguiar. Você falou novinho, novinho. Descobrimos a idade dele. Você sabonetou. Menina, você é uma saboneteira demais. Ela é, não a mulher da banheira, ela é a dona do sabonete. É isso que ela é. Me conta alguma coisa desse moço. Eu vou te falar uma coisa, gente. Quando aconteceu essa confusão do Arthur com a Maíra, me ligaram e perguntaram se eu tinha tido alguma coisa com ele. Eu falei, tive. Beleza. Aí passou um tempo, eu me toquei, que não era o Artur Aguiar que eu tinha ficado, era um outro ator. Eu confundi as duas pessoas, entendeu? Mentira, você não ficou com o Artur Aguiar? Não, eu confundi. O da Maíra Cardi? Não, eu confundi com outro, que é ator também, bonito assim como ele. O mesmo biotipo. Eu troquei os nomes. Cai por terra o mito de que a Solange Gomes é uma das investidas de Artur Aguiar. Não, o que acontece? Eu troquei. Sabe com quem que eu fiquei? Outro ator? Não, eu tenho que abrir aqui. Quem? Não, nunca saiu na mídia. Não, eu quero saber quem é esse Artur Aguiar que você ficou que é ator. Quem que é? Não, você não está entendendo. Não foi o Artur. Só que quando me ligaram, eu falei, é, é, é. Não, foi tudo bem, tá, foi. Aí depois eu me toquei, que não era ele. Era o Rick Tavares, da Record. Você não trocou um homônimo, você trocou a pessoa mesmo. A pessoa. Eu falei para os meus amigos, cara, não é o Artur. Ele estava em tudo quanto é lugar. Não, não é o Artur, é o Rick Tavares. Entendeu? Então descobrimos agora que o boy era outro. Não, e detalhe, ninguém sabia do Rick, entendeu? Ninguém sabia do Rick. O pessoal está sabendo agora? Está sabendo agora. Olha, exclusivo, Isabel e Benito. Ou seja, o Artur Aguiar não negou? Você. Não, o Artur negou. Quando ele negou, eu falei, gente, por que ele negou? Aí eu falei, gente, não é o Artur. Eu estou louca. É esse menino. O Rick Tavares. Esse menino, que elas também estão esquecendo. Se você ficou com a Sol há um tempo, ela não vai mais lembrar de você. Você não faz parte da árvore amantológica de Artur Aguiar. E Rick Tavares é mais novo que Artur Aguiar. Não. Tem 31. Não, da mesma idade. Não, o Artur tem 34. São três anos a mais. Mas eles são muito parecidos. Moreno, cabelo, entendeu? São bonitos. São bonitos, são atores. Amiga, boba. Na mesma época. É mais bonito que o Artur Aguiar. Só aqui nos bastidores está falando aqui. Eu acho que você mandou melhor. Não é meninas que também estão falando. Ele está na novela agora, não é o Rick? É, é o Rick. Foi bom para você. E o Artur Aguiar? Se o Artur Aguiar hoje ele quisesse ficar com você, você ficaria? Pelo menos já falaram mesmo. Já falaram. Não, é assim, foi curioso, porque ele mandou mensagem para mim. Eu falei, gente... Aí eu falei, não, eu não vou falar isso agora, porque eu fiquei muito sem graça na época. Agora já passou muito tempo. Agora tudo bem. Já virou piada lá. Como que chama a irmã da Luma Oliveira? Que existe. A Iguesis achou que tinha ficado com o George Clooney, não foi? Não, mas ela achou que era ele. Mas aí depois eu me toquei. Falei, não, eu não vou. No dia que eu estiver mais madura, eu vou falar esse mico, entendeu? E assim, eu falei, meu Deus, era o Rick. Então você está desmentindo, depois de muito tempo, pela primeira vez, que você não ficou com o Artur Aguiar. Foi o Rick, Tavares. Até agora a imprensa achava, todo mundo achava que você fazia parte dos ficantes do Artur Aguiar. Não, menina, eu não tinha coragem de falar. Meus amigos já sabiam, sabe? É engraçado só. Mas é ridículo. Ainda bem que eu não falei isso na Fazenda, cara. Às vezes, porque lá na Fazenda a gente ficava... Não tinha mais o que fazer na Fazenda, né? Amiga, você está mais leve que você, não? Ficou com o Artur Aguiar? Não, para mim tanto faz. Um e o outro é tudo igual. É homem, bonito. Pelo menos a Maíra Cardino vai começar a querer retirar seu carboidrato. Ela não vai te criticar por comer um pão ou um bolinho. Falei assim, meu Deus do céu. Aí os meus amigos, gente, eu vou ter que desmentir. E as pessoas falam, não deixa assim, não. Gente, eu tenho que ligar, eu tenho que falar e não sei o que. Não deixa assim, deixa quieto. O povo vai esquecer. O Brasil esquece tudo e não sei o quê. Gente, desde o Big Brother tem mais de dois anos que você deixou para lá. Eu deixei para lá, entendeu? E depois vem a Fazenda, vem um monte de coisa. E vai ficando para lá porque a vida da gente... Vai passando. Vai passando, entendeu? Inclusive, Maíra e Arthur, que Maíra vai casar com o outro lá. É, vai passando a vida e o assunto morre. A verdade é que o assunto morre. E isso também não é a coisa mais importante da minha vida, sabe? Nem o Rick, né? Pelo jeito. Meu Deus. Um beijo, Rick Tavares. Colegas de emissora, é, Solange e Rick, vocês já se cruzaram depois da ficada? Cruzarem, que eu digo, no corredor da Record, tá? Não, não, não. Nunca mais se cruzaram? Não. Não, não, a gente voltou a se falar, claro, mas... Ah, vocês se falam de boa. Igor, para de ser chato, é só uma casinha. Quero saber, é exclusivo, isso é coisa exclusiva, Isabel. Solange nunca contou para ninguém, está contando para a gente. Solange está namorando um homem misterioso de 43 anos, sem filho, e que com certeza tem dinheiro para pagar bons restaurantes. Essa vai ser a nossa missão até o fim desse podcast. Está gostando da nossa conversa? Gostando. E você que está gostando também, você pode patrocinar a gente. Uma cervejinha, Isabel. O quê? Eu não sabia que você não gostava de cerveja. Eu enrei na bebida. Comprou o quê? Vinho? Eu achei que você tem cara de champa. Ah, tá bom. Tá bom? Pode ser assim. Ah, tudo bem. Eu também adoro uma cerveja. Se fosse para preferir, eu preferia a cerveja. É, cadê a cervejinha, gente? Ai, meu Deus. Alô, as cervejas. Aí, patrocina a gente. Ela está vestida de brama, mas a escola pode... Ah, você é salgueirense? Porro da pedra. Porro da pedra. É. Escola do coração aí. Gosta de sair bastante ou não sai mais? Não saio mais. Saiu magoada, Sol? Não. Não. Passou já. Não com a comunidade, com a diretoria, que eu digo. É, mas passou. Mas você ficou na época magoada. Explica para a pessoa. Você sabe que eu fui jantar outro dia com a Fabi Monarca, que fez a Grande Conquista? A gente estava falando de carnaval. Aí, na época que eu saí da escola e tal, não teve despedida. Aquelas coisas, né? A gente briga mesmo, né? Aí a Fabi falou para a gente, sabe por que você não foi atrás, você não correu? Porque você também já não estava mais afim. Se você tivesse afim, Solange, você tinha ido atrás, você ia lá, ia tentar ter uma conversa. É que na época eu já estava cansada mesmo do carnaval, um desgaste muito grande, um gasto muito grande. Porque as pessoas não sabem, mas... Gasta muito. Gasta muito, né? Você pagava sua roupa? Eu pagava só a minha roupa. Eu não pagava nenhum lugar para desfilar, porque lá nunca me cobraram nada. Quanto custa uma roupa cara de madrinha? Não, mas eu fazia a minha roupa. Agora você sabe do mundo do carnaval. Quanto chega a custar uma roupa de uma? Não é tão caro como elas falam. Elas falam isso para ter notícia. Jura? É. Já ouvi falar de 30, 40 mil. Se você der um figurinista para fazer, ele sentir que você tem grana, ele vai meter a faca, né, amiga? Você fazia a sua própria roupa na Porta da Pedra? Eu faço, eu sei fazer. Eu sei fazer roupa. Amiga, eu quero ser rainha de bateria, faz a minha. Ah, mas aí eu acho que tem que pagar o lugar, né? Pô, Sol, a escola voltou esse ano, agora no caso, no ano que vem, para o Grupo Especial. Voltou. Você está de vermelho e branco, né? Se te convidarem para esse retorno aí, você volta. Ah, eles não vão convidar. Você foi rainha de bateria e rainha da escola também. Foi. Por que eu não vou te convidar? Eles nunca mais entraram em contato, não vão te convidar? E você sabe que eles voltaram com todo mundo, né? Eu sou a única que eles não voltaram. E a comunidade te ama. Eu acho. A comunidade te ama. Não, eu acho que ali houve um mal entendido muito grande, ali na porta das coisas, e eu não me expliquei e não tenho oportunidade de me explicar. E se eles assistissem agora e te convidassem? Não, aí é um caso a pensar, realmente, porque é uma escola que eu gosto, mas houve ali um mal entendido e eu não tive chance de me explicar e continuo sem ter oportunidade de me explicar. Se explica. Entendeu? Não, mas acho que agora não cabe mais essa explicação. Tá bom. Eu acho que... Passou. Não adianta, é. Ah, mas deixa um recado aqui para a comunidade de São Gonçalo, vai que eles te chamam. Ah, mas eles sabem. A comunidade te ama. A comunidade te ama. Eu gosto. São Gonçalo, faz a campanha aí para só eu voltar para a escola, pô. Não, mas eu gosto. Eu gosto, mas é que... Eu não sei, gente. Tem muitas coisas, assim, que não vem ao caso eu falar. Tem coisas... Tem muito caroço nos angústios aí. E a gente sabe que quando a escola de samba o negócio é quente. Tchau. Tchau.